Muitos problemas na área. No Sintrase, por exemplo, tenho conversado muito com o Sintrase. O Sintrase fez recentemente uma manifestação, eles querem o plano de cargos, salários e vencimentos, o PCCV. Então, nós vamos negociar. O governador já sinalizou que, a partir do segundo semestre, nós vamos discutir nessas categorias que não tem ainda um plano de cargos e salários, nós vamos discutir com a categoria, com o sindicato, essa implementação do plano de cargos e salários. Por quê? Porque não é justo que um trabalhador, um servidor, que fez um concurso hoje e ganha um salário X, vai chegar daqui a 35 anos, o período dele se aposentar, e ele continua ganhando o mesmo salário, sem nenhum anuênio, sem triênio, sem nada. Temos, infelizmente, ainda servidores no Estado que tem essa situação, que passa 35 anos e vai se aposentar com o mesmo salário que ele ganhava há 35 anos atrás. Chico, não foi surpresa para o governo, já que você disse que negociou várias vezes com o Sintese, e, no entanto, a proposta do Sintese foi uma, do governo, inclusive, apenas mudou a forma de pagamento, até porque o governador, em todas as suas entrevistas, disse que iria pagar o PIS porque é um direito do trabalhador, mas, no entanto, foi surpresa para você e para o governo essa paralisação dos professores, já que a proposta que foi dada ao Sintese foi a mesma proposta do governo, só apenas em parcelas, esse reajuste. É, Nivaldo, veja bem, foi uma surpresa, até porque nós vimos o próprio Luiz Moura, que é o técnico, é o economista do Diese aqui, em Sergipe, ele, quando nós entregamos a proposta, ele estava presente, ele é quem assessora os sindicatos, porque o Diese é um órgão técnico de assessoramento dos sindicatos, ele mesmo deu uma entrevista nas emissoras de rádio, nos jornais, dizendo que a proposta era boa. Por quê? Porque a última proposta que nós colocamos, a quarta proposta... A primeira proposta do Sintese, na verdade, né? Isso, exatamente. Apenas de apacelar. Nós tínhamos apresentado três propostas, o sindicato não aceitou. E, na última, nós não mexíamos no plano de carreira dos professores, mantínhamos intacto o plano de carreira dos professores, e nós também garantimos o reajuste autorizado pelo MEC, do piso salarial dos professores, que foi 15,86%. Então, na verdade, o governo respeitou todas as indicações de manter o reajuste do piso e de manter também, junto no caso dos professores, manter também intacto o seu plano de carreira. E, infelizmente, e aí foi a nossa surpresa, o sindicato rejeitar. Depois de discutirmos exaustivamente, o governador, inclusive, nesse documento, o governo mandou o documento por e-mail da proposta, porque nós colocamos oralmente, mas eles pediram que enviasse por escrito. Nós enviamos o e-mail garantindo todo esse pagamento. Já os 15,85% ao nível 1, você sabe que o nível 1 é o nível que ganha abaixo do piso, né? É o nível 1. Então, garantimos os 15,85%, não só a partir de maio, como retroativo a 1º de janeiro, que eles já iriam receber agora a partir de 1º de janeiro. É verdade que 90% dos professores já recebem acima do piso? 94% dos professores já recebem acima do piso. Só tem esse nível, o nível 1, que é... Esse nível 1, são 348... Que estão abaixo. Que estão abaixo, que recebem abaixo do piso. E vou lhe dizer mais, esse nível 1, ele é um nível em extinção. Por quê? O nível 1 são aqueles professores que não têm o curso superior. Mas o Sintese não está aceitando a extinção do nível 1. Mas ele vai ser extinto. Naturalmente vai ser extinto. Ele vai ser extinto. Por quê? Nós não propusemos agora nenhuma extinção. Certo. Uma das propostas, nós fizemos essa proposta, das anteriores, mas o sindicato não aceitou. Mas nessa última, não. A gente permaneceu sem propor nenhuma extinção do piso. Mas eu vou lhe dizer o seguinte. A extinção do piso, ela é... Natural. Uma questão de tempo. Por quê? Porque, só para você ter uma ideia, 348 professores estão nesse nível. Situação. Quase 200 já estão cursando o nível superior. Quase quantos? Quase 200. Quase 200. Em torno de 170 já estão concluindo. No dia que esses professores concluírem o curso, eles vão pegar o diploma, vão dar entrada para mudar de nível. Todo mundo quer ganhar mais. Então, e os demais, aqueles que não estão cursando, já estão em fase de aposentadoria. Porque já tem dois últimos concursos, não teve mais concurso para nível 1. E não vai ter, porque hoje só pode entrar na rede pública aquele que tiver nível superior. Então, ela é um nível em extinção. E nos outros níveis, o governo garantia 5,7 agora, já a partir de maio. Só que a diferença, essa diferença seria pago já em setembro. Seriam só três meses de parcelamento. Em setembro, todos já receberiam integral. Seria pago a diferença. E a diferença de janeiro agora a agosto, essa diferença seria pago em janeiro do ano que vem. Porque é o parcelamento de três vezes. Seria uma parte agora, uma em setembro. E a diferença seria pago em janeiro. Chico, algumas categorias do funcionário público estadual estão insatisfeitas, inclusive tendo até redução. E quando você mexe no salário, você tolhe, você castra, você tira o salário do funcionário, claro que você está comprando uma briga sem precedentes. Então, eu poderia citar os funcionários da ENGETES, como você citou aí. Alguns funcionários até que remontam aí a 20, 25, 30 anos, com uma gratificação por desempenho, por horas extras, se é alguma coisa assim. E eles perderam agora. Como é que você, na qualidade de representante do governo do estado, poderia explicar isso com detalhes? Veja bem, o governador, através de um decreto, quer fazer um enxugamento. E determinou que o secretário fizesse um enxugamento do custeio. Porque nós estamos com problema de caixa. Esse é o principal motivo pelo qual o governo não está pagando. Mas não teria outras alternativas de enxugar? Por exemplo, cargos comissionados que foram criados em números. Vamos chegar lá. Vamos lá. Então, o governador, através de um decreto, determinou que fosse enxugado, feito um enxugamento das horas extras, da prorrogação do expediente, não é? E de forma que fosse reduzido as despesas de custeio e da folha de pagamento, em torno de 13% esse ano. Porque nós estamos com problema de caixa. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o estado perdeu 240 milhões do fundo de participação dos estados. Esse ano, tivemos, nos dois primeiros meses, um aumento real de 30% na receita, na arrecadação. Mas, nos dois meses seguintes, no mês de março e abril, houve uma queda brusca. De forma que, na média do quadrimestre, de janeiro a abril, foi a mais, na receita, 15,3%. E a despesa, 15,4%. Então, nós estamos tendo a receita pela despesa. No caso desse decreto, foi um decreto que, no primeiro momento, atingiu todo mundo. Mas, o governador já determinou que os secretários vissem aqueles casos. Por exemplo, esse caso que você citou da Injetes, que grande parte dos trabalhadores tinham a prorrogação de expediente, já de 10 anos, 15 anos, que é a prorrogação, que o horário do servidor é 6 horas, quando ele prorroga, ele passa a dar 8 horas e tem uma gratificação a mais. Então, nesse caso, nesses casos, vão ser revistos. Não vão ser, eles não vão perder. Até porque, por direito, do ponto de vista jurídico, eles tiram, entrando na justiça, eles têm direito. Depois de dois anos que você prorroga, expediente, você já tem direito adquirido de incorporar o salário. Então, tudo isso vai ser revisto. O que vai ser? O que vai ser julgado são os excessos. Vamos concluir a linha de raciocínio, porque nós temos que obedecer aqui o tempo. E no próximo bloco, nós vamos ter a participação dos nossos convidados especiais. Tá bom? Ok, muito obrigado. Daqui a pouquinho, voltamos com o Sarau Entre Amigos.